Tio Wallace, a gente faz brincar aquela canoa? Tá, mas só não vamos pra muito longe, hein? Tá, obrigado, pai, vamos. Tudo isso, hein? Benjamim, cuidado, cuidado, Benjamim. Já contou pra ele, né? Já contou? Uma novidade pra eles? Não, pensei que você já tinha falado. Não falei. Nossa, quanto mistério. Fechou algum contrato grande? Não, um acordo pra vida toda. Eu tô grávida, gente, de novo. Nossa, que alegria, amiga. Você realmente é um doido barriga. Ah, eu acho mesmo que o melhor presente que um pai e uma mãe podem dar pra um filho é um irmãozinho. Ou uma irmãzinha. Escuta, eu posso roubar seu marido, só um instante? Leva, leva e devolve só no final da gravidez, que esse cara não sai do meu pé, essa doutora grávida. É. Tá vendo? Tá vendo que eu tenho que aguentar em casa? Tá vendo? É isso. Que carinha é essa, Leva? Tristeza. Desencanto. Tudo bem entre vocês? Nunca esteve. Adriano nunca me quis de verdade. Mulherengo. Insensível. Um miserável. Eu achei que depois de tanto tempo, tivesse tudo bem entre vocês. Ele não faz o mínimo esforço. E é isso que mais dói. É indiferença. Desde o começo. Foi tudo uma farsa. Sinto muito por você, de verdade. Mas a família dele me adora. O pai. Pelo menos. O Giancarlo faz todas as minhas vontades. Mas isso já não é um bom começo? Mas não é o bastante. Deixa estar, Susana. Adriano ainda vai ser meu. Isso eu posso te garantir. Você sabe que você me faz lembrar uma época que eu era tão feliz, Alain. Diz uma coisa. Como é que andam as coisas com a Débora? De mal ou é pior? Ela ainda parece que gosta muito de você. Sempre foi apaixonada. Alain, a Débora não é mais aquela universitária que você conheceu. Desde o nosso casamento que a minha vida virou um inferno, eu só penso em me divorciar. Pelo que eu sei, você contribuiu com isso. Você nunca se esforçou para esse casamento dar certo. Muito pelo contrário. Mas eu nunca quis me casar com a Débora. Desculpe. Minha vida virou um inferno. Eu só penso em me divorciar dia e noite. É como se fosse um sonho, compreende? Mas se as coisas voltam mal assim, o que te impede? Vocês casaram com um menhão de bens? Não. Aliás, está longe dela ficar desamparada. Meu pai fez um excelente contrato para a nupcial. Só pensando o Ricardo, daria para os dois viverem bem para o resto da vida. Mas a Débora é uma pessoa apegada a tradições. A família. É para ser óbvio também, né? Você acha que ela iria abrir mão das circunstâncias e da pompa de ser da família Montana? Hein? Às vezes eu fico pensando se ela é sádica ou masoquista. Eu acho que os dois. Mas olha, se você está sofrendo, se vocês estão se machucando nessa relação, por que você ainda não pediu o divórcio? Tudo bem que uma separação litigiosa pode se arrastar por um bom tempo, mas dinheiro com advogados não é problema para você, né? O motivo disso tem nome, amor. Giancarlo Montana. Seu pai? Meu pai. Ele é louco pela Débora. Às vezes parece que ela é filha dele e eu sou o Zé. Ele não permite nem que se toque nesse assunto. É como se a palavra divórcio fosse uma doença contagiosa. Acontece que meu pai morre de medo de ver o nome da família nesses tabloides sensacionalistas. O meu divórcio seria um prato cheio para esses abutres. Eu só sei que eu não aguento mais. Estou cansado, sabe? Estou cansado, sabe?